Quem me amou sabendo tudo o que fiz Me deu uma vida sem fim Quando todos me deixaram e a esperança se foi Me girou da escuridão, me mostrou seu amor A pedra ele não jogou no dia em que caí Me chamou pra sua graça sem um cheiro E todo olho verá no grande o seu amor Pois só ele levou toda a minha dor Jesus, Jesus, Jesus Pra sempre eu cantarei Eu cantarei Dos ventos aos mares Recoarão sua majestade Ele foi até a cruz E por seu sangue trouxe vir eterna Onde vivo em ti A pedra ele não jogou no dia em que caí E me chamou pra sua graça sem ti E todo olho verá no grande o seu amor Pois só ele levou toda a minha dor Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Pra sempre eu cantarei Eu cantarei Quando não há em quem confiar E as ondas vêm E as ondas vêm Submergi-me a fé Olharei para ti Olharei para ti Dando graças ao Senhor Pois a sua mão Estará sobre mim Quando não há em quem confiar Quando não há em quem confiar E as ondas vêm Submergi-me a fé Olharei para ti Dando graças ao Senhor Pois a sua mão Está sobre mim Jesus, Jesus A sua mão está sobre mim Jesus, Jesus Pra sempre eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei